Olá pessoal, sou o professor Savi, responsável pela disciplina Introdução em Engenharia de Produção aqui da Univesp e sou professor da Unesp, Unesp localizada ali em Itapéu. Como primeira aula, vou considerar aqui alguns conceitos de Engenharia de Produção relacionados aos seus fundamentos. Primeiramente, tem uma definição aqui de Engenharia de Produção, não vou ler para vocês, mas esse conceito aqui já é um conceito, o atual, que ela inclui essa parte social da Engenharia de Produção, que anteriormente, anterior a 2002, a Engenharia de Produção não considerava essa parte social, ou seja, as habilidades que o Engenheiro de Produção tem que ter com a sua equipe, essa parte social, até anterior a 2002 não considerava. Um pouquinho da história da Engenharia de Produção surgiu de onde, em que época. Então, a Engenharia de Produção começou há mais de um século, até aqui tem aquela famosa foto do Charles Chaplin, nas engrenagens, mas, na verdade, ela surgiu aqui com essas duas figuras aqui, que é o Taylor, o Frederick Winslow Taylor e o Henry Ford. O Henry Ford acho que é bastante conhecido pelo nome Ford, no final do século XIX e início do século XX. Por que eles foram os precursores da Engenharia de Produção? Então, Taylor é reconhecidamente um precursor da Engenharia de Produção, ele publicou esse livro aqui em 1911, dos princípios da administração científica, que tratava do quê? De desperdícios de tempo, de recursos, do tempo e dos esforços das pessoas. Qual que era a teoria dele? O que ele considerava? Ele foi a primeira pessoa a medir processos, ou seja, medir atividades. Ele usava como equipamento o cronômetro e ele media aquela atividade naquela máquina. Então, atividade de produção, seu início, seu final e as atividades constituintes dessa máquina. Então, ele teve essa ideia de medir. Medir para quê? Para você tentar aprimorá-la, como a gente falou hoje, otimizá-la. E depois, para medir novamente, após otimizar, e comparar as duas coisas, se melhorou ou não. Se teve a melhora ou não daquela atividade. A outra figura é o Henry Ford. Acho que todo mundo conhece pelo Ford aqui. Foi empreendedor e engenheiro mecânico também, americano, estadunidense, fundador da Ford Motor Company. Então, ele produziu o modelo T da Ford por 15 anos. Utilizando o quê? Com bases em quê? Nos conceitos do Taylor. Ele usou os conceitos do Taylor para aprimorar a sua produção. Então, um dos conceitos utilizados por Ford foi o de intercambiabilidade. Pela primeira vez, os automóveis eram produzidos com partes padronizadas e intercambiáveis. Você conseguiria usar uma parte de um tipo de carro em outro. Então, ela era utilizada em dois carros diferentes na mesma linha de produção. Então, aqui o conceito principal do Fordismo, aumentar a produtividade e, em contrapartida, diminuir os custos de produção. Aqui tem uma figura maior, que relata um pouco mais do contexto histórico de Ford. Foi criado em 1914. Você pode ver que é um pouco tempo depois do Taylor. O modo de produção em massa, idealizado por Henry Ford. A produção em massa, até então, a produção era artesanal. Você construía cada carro completo por vez. Então, você começava a construir um carro, acabava esse carro para construir outro. Nesse modo de produção em massa, aqui não. Você tinha estações de trabalho no que você fazia só uma parte do carro. Com isso, você consegue aumentar a produtividade. Os veículos não tinham a mesma qualidade dos feitos artesanalmente. Os objetivos eram baratear os veículos para a venda, atingindo o maior número de consumidores. Reduzir o máximo custo de produção. As características. Padronização da produção. Divisão das funções de trabalho. Pouca qualificação do operário, porque ele não precisava ter o conhecimento para montar o carro todo, somente aquela parte. A repetitividade do trabalho. Então, você repetindo o trabalho, você faz o trabalho mais rápido. A especialização do operário de acordo com sua função. E esteira rolante na linha de montagem. Então, essa é a verdadeira linha de montagem. Então, aqui algumas... Diminuição do tempo de produção. Divisão rígida de tarefas. Embarateamento de produtos. E o surgimento do toyotismo. Quando a Toyota veio até os Estados Unidos para estudar essa linha de produção. Para aprimorar processos que a gente conhece hoje como sistema Toyota de produção. A empresa, gente. Se nós pensarmos a empresa como um ambiente. Ela tem vários tipos de ambiente. No qual o engenheiro trabalha. Então, ao mesmo tempo, ele está lá no chão de fábrica. Organizando processos. Ao mesmo tempo, está cuidando da parte sustentável, ambiental e social. Dentro e fora da empresa. Tendo reuniões. Desenvolvendo produtos. Alguns ambientes e os setores que o engenheiro trabalha. Uma pequena empresa familiar tem uma estrutura de comando clara e visível. Uma grande empresa multinacional tem ações cotadas em bolsas e não tem essa estrutura clara e visível. Ela tem uma estrutura muito maior, às vezes em plantas físicas diferentes, no qual o engenheiro, às vezes, dessa empresa, ele nem conhece a outra planta da fábrica. E o Estado também. O Estado também, no seu poder executivo, legislativo e judiciário, também tem esses diferentes ambientes de empresa. E o engenheiro de produção pode trabalhar em qualquer uma delas, considerando os seus stakeholders. Essa é uma palavra bastante, a gente vai usar bastante durante o curso. Então, eu fiz questão de colocar aqui logo na primeira aula. Então, são todas as pessoas cuja participação é indispensável para a realização de um projeto. Podem ser internos e internos. Então, todas as pessoas que se envolvem em algum tipo de atividade da empresa, seja um projeto, seja uma equipe, equipe desse projeto, ou que participa ali da empresa e tem ação direta com aquele problema ou aquele produto, é um stakeholder, chamado de stakeholder. Onde a produção ocorre dentro da empresa? Existem três funções consideradas funções fim da empresa, onde a produção ocorre. Ela ocorre no marketing por todo o seu, vamos dizer assim, o seu ciclo de vida produtivo, porque o marketing é responsável pela criação do produto, ou seja, ele vai ver muitas vezes ali a necessidade das pessoas. Ele vai fazer essa pesquisa de mercado, se aquele produto criado, através desses requisitos dessas pessoas, se ele é aceitável ou é daquele jeito mesmo. Durante o processo de desenvolvimento desse produto, o marketing vai atuar também ali para reafirmar esses requisitos que os clientes quiseram sobre o produto. E no final, no lançamento do produto, ele vai fazer o marketing do produto terminado. Então, o marketing corre aí por todo o processo da empresa. A pesquisa e desenvolvimento devem projetar o produto e o processo. Lembrando, gente, sempre que quando você desenvolve um produto, você desenvolve o seu processo junto, ou seja, o processo de fabricação daquele produto conjuntamente com o produto. Então, desenvolver um produto não é só pensar no produto em si, é pensar em todas as atividades que correspondem àquilo ali, inclusive as atividades de marketing. qual material que eu devo utilizar, como vai ser o tipo de entrega, como vamos fabricar, quais são as atividades. Com tudo isso, você pode levantar vários fatores, como fatores financeiros, por exemplo. E você pode, nesse projeto, ter como objetivo, não compensa, porque financeiramente não compensa. Então, você pode, por isso que você tem que levar em conta todas as atividades e o que é usado nessas atividades. E a própria produção. Tem que organizar os recursos e coordená-los para entregar o produto nas condições demandadas pelo mercado, de forma que a empresa possa atingir os seus objetivos. Então, essas aí são as três funções que são consideradas funções fins da empresa. Como vocês viram, vocês devem ter lido lá o conceito do primeiro slide, ele considera essa parte social, como eu falei do currículo novo aí da engenharia de produção. Não só a parte social, mas também economicamente. Como eu já dei o exemplo desse custo do projeto. Então, esse produto é viável ou não para ser lançado no mercado? Então, o engenheiro trata disso também. A parte social, como tratar com a equipe? Como tratar com o cliente final? Como tratar com as suas habilidades sociais para negociação? Qualquer tipo de coisa que envolve pessoas. Então, a psicologia também faz parte da formação do engenheiro de produção. Então, temas como motivação, participação, processos de decisão, clima, cultura organizacional, entre outros, devem ser de conhecimento do engenheiro de produção. Ou seja, é bastante vasto os seus conhecimentos aí. O engenheiro também trabalha com modelos. O que são modelos? Modelos são a representação simplificada de uma realidade. Para simplificar o conceito, eu posso dar o seguinte exemplo. Você vai produzir um produto e você quer testá-lo. Ou um processo de fabricação, por exemplo, você vai mudar o processo fabril da sua fábrica. Então, existem softwares aí que você cria uma representação da realidade. Você pode, esses softwares até fazem a representação gráfica, você pode montar igual ao seu chão de fábrica. Então, isso é um modelo. Você vai testar layouts diferentes de posições de máquinas, quantidades de produções diferentes, para você testar se aquela nova linha de produção atinge o objetivo lá, ou a quantidade produzida que você quer no final de um certo tempo. Então, esses são modelos. Então, os princípios, métodos de análise de engenharia, de projeto, para especificar, predizer e avaliar os resultados obtidos em tais sistemas. Então, o engenheiro de produção, ele cria modelos para tomada de decisão. Então, no caso dessa linha de produção, eu vou executar essa linha de produção ou não? O modelo foi satisfatório ou não? Então, qual que é a vantagem no modelo? Você não gasta o recurso para fazer uma linha de produção real e ela não dá certo. Você já testa isso no modelo. Então, você pode testar esses sistemas produtivos com modelos, através de softwares de simulação. Alguns desafios da engenharia de produção, eu coloquei aqui os desafios, mas são alguns. Os sistemas produtivos, os sistemas produtivos, eles podem ser dispersos no sentido de, às vezes, de layout da empresa. Que você tenha essa disparidade, o engenheiro de produção, ele tem que garantir o quê? Que a disparidade desses sistemas, elas se unam aí para otimizar o processo, para você ganhar tempo no seu sistema produtivo. Novas tecnologias, a todo momento surgem novas tecnologias, o engenheiro de produção tem que estar atento e estudar essas novas tecnologias para ver se a empresa pode absorver ou não e levar vantagem ou não com essa nova tecnologia. Como? Você pode criar modelos usando essa nova tecnologia e testá-los para ver se a empresa pode absorver. Aí você testa financeiramente e tecnicamente se a empresa pode absorver aquele tipo de tecnologia. Sistemas ambientais e de regulação, a todo momento saem novas leis e normas para produção sustentável, poluição do ar, para atender a demandas legais. Então, o engenheiro tem que estar atento a isso também. Responsabilidade social, dentro da empresa com seus colaboradores, como você deve lidar com pessoas em equipes, com revanchismo, para você incentivar as pessoas a terem criatividade, terem produtividade. Então, como isso pode ser feito? Então, existe a responsabilidade social e responsabilidade social também do seu processo produtivo. O processo produtivo que você modelou e executou, ele está agredindo o meio ambiente? Ele é sustentável? Então, existe essa responsabilidade social também. E lidar com mídias e entretenimento também, que tem a ver com a tecnologia. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo da primeira aula, da primeira semana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e uma boa semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto